Goiás continua com um preocupante posto de estado com mais casos de dengue no país. Como se não bastasse isso, foi também aqui que se detectou o primeiro caso da cepa de dengue mais disseminada do mundo, que até agora não havia sido encontrada no Brasil. A amostra foi identificada em fevereiro e é referente a um caso de dengue registrado em novembro do ano passado na cidade de Aparecida de Goiânia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, assim que a cepa foi detectada, as secretarias municipais e estaduais de saúde, além do Ministério de Saúde, foram imediatamente avisados. O genotipo cosmopolitana do sorotipo 2 do vírus da dengue já havia sido identificado no Oriente Médio e na África. Nas Américas, esse é o segundo registro oficial desse genotipo. O primeiro foi no Peru em 2019. Existem quatro tipos de vírus de dengue, os quatro sorotipos, um, dois, três e quatro. Esse novo sorotipo, não é um novo sorotipo, mas essa cepa desse sorotipo é do sorotipo 2. E o que está predominando agora no estado de Goiás é o sorotipo 1. Então, não tem relação com o aumento de casos, mas pode ter relação no futuro, no próximo verão, por exemplo. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 100 mil moradores de Goiás, 1.300 têm ou já tiveram dengue em 2022. Uma incidência cinco vezes maior do que a média em todo o Brasil. Do dia 1º de janeiro até o dia 23 de abril desse ano, Goiás já confirmou mais de 56 mil casos de dengue. Número bem maior do que em todo o ano passado, quando foram registrados 54.773 casos da doença. Em Goiânia, a situação também preocupa. Os dados desse ano relacionados à dengue já são 96,5% maiores do que o que foi verificado em todo o ano passado. Em Aparecida de Goiânia, onde a cepa até então inédita no país foi detectada, teve no ano passado mais de 10 mil notificações e quase 8.500 confirmações de dengue. Somente nos quatro primeiros meses desse ano, já foram mais de 6 mil notificações e 4.100 casos confirmados de dengue no município. Aqui em Aparecida de Goiânia, entre os bairros com mais casos de dengue, o Jardim Buriti Sereno lidera essa lista, com 1.250 casos da doença. Em seguida, vem o Jardim Tiradentes, Alto Paraíso e também o setor Garavelo. O que não falta aqui mesmo, no cais do setor Buriti Sereno, são pessoas atrás de atendimento por causa da dengue. Está tendo demais aqui, está tendo muito lixo e a roupa que eu já vi há umas seis vezes aqui, está sempre cheia, só caso de dengue. Só mesmo quem já teve ou está com dengue sabe dizer os transtornos causados pelo mosquito. Nossa, é terrível, é uma sensação, não tem conforto, nem deitado você não se conforta com nada. A única forma de mudarmos a situação alarmante dos casos de dengue é cada um fazendo a sua parte. O mosquito tem um ciclo de aproximadamente de 7, 10 dias. Então, se as pessoas tirarem em uma vez por semana 10 minutos para verificar se tem algum reservatório acumulando água, o que não pode ser descartado, que seja protegido com tecido ou com uma tela para evitar o contato do mosquito. Fazendo isso, a gente diminui o número de mosquito e a gente diminui também a transmissão da doença.